E aí, galerinha, mais um vídeo aqui de fast food indiano, mas isso aqui tá parecendo uma sobremesa, hein, galera? Eu não consegui distinguir que parada é essa, mano? Você conhece isso aí? Manda pra nós. O cara tá pegando tudo com a mão ali, medindo, ele pegou uns grãos ali, ó lá, tá cortando tudo, aquela mãozinha limpa, 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 que dá um... Ah, mas o limão, ah, o limão é pra esterilizar os dedos dele ali, porque não é pra tempero não, né? O limão mata as bactérias, ela jogou aqui aquele temperinho. Agora, usando a colher pra quê? Se ele mexeu, ele pegou tudo com a mão. Não sei pra que ele tá mexendo com a colher, ela socou a mão lá dentro pra dar aquela ajeitada e já dar uma limpada lá no papel. Ela pra que a colher, mano? Se ele pegou tudo com a mão. Eu não sei o que é isso, cara. E, galerinha, estamos aqui com o Mark hoje, um atleta pro, mano. Vamos ver quem que ele vai levar pra treinar com ele. Olha que belezinha, mano. Olha o coach, olha que belezinha. Colocou ali, mano, ah, cardiozinho já pra dar aquela aquecida. Vamos fazer um pouquinho de costa e bíceps, pelo jeito, o treino dele. Mas já meteu ali um... um fly. Deu um beijinho no dog. Olha que belezinha, galera. Um pitcherzinho pra finalizar um ABSzinho ali, um abdominal. Mano, curti esse treino, hein? Vou levar meu dog comigo. Como você é burro. Galera, qual que no meio aí não é a ovelha, é o impostor? Deixa nos comentários aí pra mim se você achou fácil. Tá brincando comigo? Não. Mano, olha esse halter de 150 quilos, velho. Que coisa mais linda. Quero ver o Maromba fazer elevação lateral com isso aí. Não tiro nem do chão essa parada aí. Olha isso aí. Tá louco, mano. Galerinha, mais um vídeo aqui do Jamal, mano. O Jamal tá pegando ali na sua barraquinha, naquele maior estilo, naquela maior higiene da Índia. Metendo ali, eu acho que um feijão tropeiro, mas tá parecendo carne moída aquilo ali, mano. Eu tô achando que isso é uma esfirra do Habibs, mano. Esfirra do Habibs indiano. Temos ali, galera, umas 15 mãos temperando o bagulho. É uma linha de produção, né, galera? Um joga ali a cebola, o outro já joga a terra lá. Jogando terra em cima, um temperinho. Aí vamos ver quem vai jogar mais em cima lá. Um salzinho agora pra dar gosto. Jogou um capimzinho, um papacapim. Cara, tá ficando até aqui bonito, viu? Ele vai assar isso aí, né? Certeza que ele vai... Ó, jogou um molinho shoyu agora, só pra dar mais uma camadinha de cebola por cima. Tem que assar isso aí, cara. Senão, quem que come um trem desse... Desse jeito já é difícil, imagina? Cara, a gente não vai assar nada. Vai servir desse jeito mesmo, hein? Now the world don't move to the Peter just for a drone.